Bom, essa ferramenta, ela também é uma ferramenta de retoque, e ela vai trabalhar de seguinte maneira, você vai selecionar as áreas e vai aplicar aquele efeito de mesclagem que as outras ferramentas também tem. Por exemplo, utilizar essa mesma foto que a gente utilizou no último, por exemplo, vamos supor que eu quero só essa cicatriz altera, então eu vou selecionar ela aqui, selecionando com o mouse, se tiver uma tablet é melhor ainda para trabalhar com essa ferramenta, não sei se é perfeito, selecionou, então aqui no meu caso ela está com o Source, certo? Aqui para ter não é o tipo de mesclagem que é para utilizar, eu geralmente utilizo o que o Photoshop mesmo traz, por questões que não há necessidade de ficar alterando, então veja só que onde eu colocar aqui, está vendo que está aparecendo ali, ele está me dizendo que essa imagem aqui, que eu estou puxando, vai ser aplicada na área que eu selecionei, de uma maneira que ela vai estar sendo mesclada, então aqui é para mim saber mais ou menos, então eu vou buscar mais ou menos um tom que seja parecido com aquele, ali ó, soltei, ele já mesclou, beleza? Então você pode ficar selecionando, seleciona, seleciona e joga, certo? Isso aqui é para áreas grandes, é muito interessante, vai para o tipo de trabalho que você está fazendo também, beleza? Então conforme o tempo, vocês vão pegar costume com essas ferramentas e vão saber, ah não, aqui é melhor eu usar tal ferramenta, ferramenta, ah, aqui é melhor eu usar tal ferramenta, é mais rápido, fica uma qualidade melhor, então vai também todas essas questões aí, beleza? É uma ferramenta muito simples, tem que tomar cuidado com ela pela questão de que ela usa mesclagem também, então por exemplo, vamos supor que você tenha uma pintinha aqui, ó, você quer mudar essa pintinha aqui, vamos supor que na hora de selecionar, você selecionou um pedacinho desse pano aqui, ó, olha lá o que vai acontecer, tá vendo aquele borre ali, bagunça tudo? Então, por esse motivo que a gente tem que tomar cuidado na hora de trabalhar com ela, eu utilizo elas geralmente quando são áreas mais abertas, que nem aqui no caso dessa barriga, né, fica bem mais fácil de eu poder estar jogando aqui para uma pele mais limpa, beleza? E quanto mais eu jogo, mais ela vai mesclando, então, se eu joguei a primeira vez e não ficou o suficiente, pego outra e vou jogar até ficar da maneira que eu achei interessante, beleza? Questão de Photoshop, retoque essas coisas, galera, eu quero que vocês entendam que não existe um padrão, ah, tem que ficar desse jeito, não, geralmente cada um tem o seu estilo, é certo que tem um mínimo de qualidade, tem um, a qualidade tem que ser a máxima, mas assim, eu digo na questão de como trabalhar, eu tenho o costume de dizer que existem vários meios para chegar no pote de ouro, porque pelaquela questão da história de que chegar no pote de ouro só tenha o arco-íris, seguir o final do arco-íris, então, no Photoshop não é assim, você não tem que seguir um único caminho para chegar no trabalho final que você deseja, você pode chegar de várias maneiras, aqui eu usei a Patch Tool, na aula anterior nós usamos a Spot Reeling Tool, poderia ter utilizado a Reeling Brushing Tool, poderia ter utilizado um modo de filtro, que depois nós vamos aprender para retouch, beleza? Então, são várias coisas que a gente vai estar vendo aí, essa imagem aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, selecionei a espinha e arrastei para o lado, para apagar, beleza, pode ver que já apagou, mas, por exemplo, vamos supor que eu não quero selecionar a espinha e apagar, eu quero selecionar essa pele aqui e jogar aqui e fazer com que essa, que altere, então eu vou colocar Destination, então eu vou selecionar a pele, eu vou arrastar a pele e vou jogar aqui em cima, beleza? Aqui as mesmas questões de seleção, porque ela é uma ferramenta de seleção também, isso também você pode vir, por exemplo, selecionar com essa ferramenta aqui, vamos supor, seleciono aqui com a Polígono Tool, eu selecionei essa área, selecionei, eu posso vir e utilizar essa ferramenta com essa seleção, olha lá, está vendo? É até mais prático para algumas coisas, é interessante a gente utilizar isso também. Na próxima aula nós vamos ver a questão dos olhos vermelhos, vou ficando por aqui e até a próxima aula. tchau, tchau, tchau. Obrigado.